Fala pessoal, eu estava vendo que você estava de cinto, desculpa, eu não vi. Isso já é vício, não é nem costume, já é vício. O pessoal esqueceu que você tem uma alavanca de câmbio, esqueceu que tem um pedal do lado esquerdo. Aqui por que chama curva de sol? Era um laranja que você saia aqui. Ah, você vinha por cima. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Carro de Colecionadores, direto de Interlagos, na companhia de Roberto Manzini. Talvez muitos vocês conheçam de nome, porque o Roberto Manzini fundou a Escola de Pilotagem Roberto Manzini, a mais conhecida, com certeza, de muitos anos, onde eu formei também em pilotagem esportiva já uns 10 anos atrás. Estamos aqui pegando Interlagos. Roberto, eu tenho um pedido, eu quero que você leve para o pessoal, o pessoal conhecer Interlagos, conhecer as partes antigas, o que está preservado, conta umas histórias boas para essa turma. É gostoso isso, porque Interlagos faz parte da minha vida. Quando eu falo, eu sou realizado profissionalmente, porque eu assisti corrida desde moleque e consegui passar para o lado de cá. E hoje viver mexendo com corrida, formando aluno de pilotagem esportiva e, é claro, defensiva, que nós desenvolvemos uma metodologia única, que realmente é o que carrega financeiramente o centro de pilotagem. Mas a paixão é essa aqui. É o curso de pilotagem esportiva, que você faz um cara diferente para usar um carro. Exato. Hoje, muitos que vem, o automóvel no Brasil está bem fraco, né? Auto esportivo. Mas o público que tem carro rápido, né? Carro com cima de 300 cavalos aí. É um público que vem para aprender justamente a dominar esse carro, sabe? Eu brinco até, você também fala isso Que o curso No mínimo vai ter que economizar Um jogo de pneu, dependendo do carro Você pagou o curso e sobrou Não quero falar em batida O melhor investimento em performance Não é no carro e sim no seu conhecimento No conhecimento Para você poder tirar o limite do carro É gostoso Você vê uns alunos Que já estão com uma faixa etária Que não vai correr mais Ou você vai correr por diletantismo Nada profissional É claro que hoje nós temos que fazer um trabalho Muito forte em trambulador O pessoal esqueceu Que você tem uma alavanca de câmbio Esqueceu que tem um pedal do lado esquerdo É uma tendência mundial Dos carros hoje em automático Automatizados Ninguém mais guia Então às vezes você pega um aluno Que o cara guia bem E tem um problema para trocar de marcha Quebra a embreagem Mas para você pilotar Para começar a pilotar Nós falamos Você tem que pegar um carro Que não tem nada Que não tem ABS Que não tem controle de estabilidade Que tem um câmbio manual Com embreagem Para você sentir o motor Sim Quando você sente o motor Você começa a entender Por que trocar marcha Por que usar o motor Para ajudar a parar Mas está com a marcha certa Para ter retomada de velocidade Sim É outra coisa Não tem jeito Na formação vai fazer diferença Nada substitui o conhecimento Isso eu tenho muito claro para mim Recomendo para todo mundo Eu fico super preocupado E chateado Quando eu vejo alguém Não aproveitando Tudo que aquele carro Tem para oferecer E aí? Estamos aqui no mergulho Estamos aqui no mergulho Junção A junção Ela foi cortada Ela virou 90 graus A primeira perna dela Mas antigamente Vamos fazer um caminhozinho De rapa aqui Ela era uma curva De um raio mais longo Então ela era mais rápida Olha Ela vinha para cá Caramba É E você saia muito mais rápido Para Ir até lá em cima Para encontrar com uma reta Né? Aham O autódromo em 1989 Sofreu a grande reforma Ele caiu de 7.960 metros Para 4.340 metros 4.325 metros 4.440 Para ser assim Precisa Precisa Você vinha muito mais rápido Aqui da junção Que Até depois nós vamos mostrar Você tinha aqui Um circuito externo Né? Que não era Era quase que um oval Tá É Só que É um circuito Todo mundo fala Ah, mas estragaram Não estragaram Fizeram o que tinha verba E o que conseguiram fazer Para o automobilismo moderno Perfeito Qualquer carro Um carro hoje De marcas Que está chegando aqui A 170 A 180 Na bandeirada Ia chegar no final Daquela reta A 230 E você ia ter que mexer Muito com o câmbio Alongar a última marcha E agora Você vai entender O porquê O problema de área de escape Lógico Porque antes a reta Bom, a reta Ela sempre passou por aqui Por aqui Só que ao invés De você frear E fazer um 90 graus À esquerda Você não freava A maioria Uma boa parte Dos carros Você vinha E fazia com o pé No fundo Porque daqui Seguia reto O que nós vamos fazer Aqui, ó Pé cravado Você tinha uma tangência Aqui Da 1 Escapava Vinha aqui E depois Pé no fundo Já vinha com o pé cravado Dependendo do carro Uma boa parte deles Inclusive Fórmula 1 A última vez que andou Aqui E vinha para 2 O problema das 2 É que olha A área de escape dela É zero Não, dá uma olhada Você tem uma caixa d'água É verdade Você calcula Vindo aqui Acima de 200 por hora Uma escapadinha Que terminou a pista Aí você desce Essa reta Tem mais 800 metros De reta Era uma reta longa E vai para uma curva De média alta Uma boa parte dos carros Vinha em quinta Fazia em quarta Sempre uma marcha Para baixo Ou duas Naquela época Hoje os carros Já tem 6, 7 marchas É claro que vem 2 ou 3 para baixo E essa A velocidade era muito alta Se vocês forem pensar Estão vendo Fim de reta Faz 1, 2 Dependendo do carro Era pé no fundo Os carros de marcas Fórmula A maioria deles Era pé cravado E você vinha aqui Aí começa o problema Vamos lá ver Se eles liberam Porque eles estão mexendo Já tem um evento Essa 3 era uma sensação Aqui teve um GP Eu não lembro o ano Que eu assisti Eu assisti quase todos aqui Mas que eles mexeram Naquela época Mexeram no asfalto E acho que uma meia dúzia De carro acabou ficando Enroscado aqui Porque esfarelou E é uma coisa Ele vinha e freiava E depois tracionava muito Que vinha aqui em cima É largo né Se a gente for olhar Ele vinha aqui em cima Soltava aqui Que o escape da 3 Já era tomada da 4 Tá Você vinha Cutucava nessa zebra E já tangenciava Depois Era reta inteirinha Que nós fazíamos ao contrário Isso era muito legal A pista terminava aqui Aqui ó Aqui assim E vinha reto Eu aqui dei uma cacetada Daquelas dobrar guarda e rei Uma vez Era mesmo Deu uma escapada de traseira Vinha disputando No vácuo Vai, vai, vai Escapou E não deu tempo De consertar Quando levanta Carro tração dianteira Você virou Ele levanta a roda interna Quando a roda cai no chão Ele traciona pra frente Não deu tempo Então Foi o monobloco embora Imagina E aqui era que trecho? Aqui era o trecho Que vinha pra ferradura Essa curva era um T grande Por quê? Você vinha Os carros de marcas No mínimo vinha em quinta marcha Na classificação Principalmente Quando você tinha um carro Com um trambulador meio Você tinha que vir aqui Tem meio índice bump Tá vendo? Olha aí Aqui Freava E terceira direto Tum Terceira Daí virava tudo à esquerda E fazia o Esse O O O O O O Ao contrário Você descia o laranja Descia o laranja Fazia o lago ao contrário Tá? Aham Vamos agora Pra não ficar andando na contramão Vamos fazer Um pedaço do circuito Vamos fazer Aqui a gente saiu Só pra vocês verem Como referência A gente saiu bem na Chegada Vamos dizer No fim do laranjinha Chegada da freada do segundo S Aqui Aqui não modificou nada A saída do S Tá tudo ok S Pinheirinho Bico de pato Mergulho Ficou igual Aham Nós vamos dar mais uma volta Eu vou cortar um pedaço E vou mostrar A curva antiga A curva do laranja Que não era o laranjinha Ah Que era o O laranja Então Assim O circuito Era um circuito muito rápido Rápido Você tinha mais curvas de alta Reta Muita reta E um miolo Aqui tradicional Que é uma parte travada Uma diferença de altura Sabe De um plano pra outro Sim É bem grande E é legal que isso se manteve Enfim Tem algumas partes Provavelmente pra você Tem muitas lembranças E muitas histórias Porque aqui já aconteceu Muita Nossa Teve uma vez Uma prova Eu tava começando a competir E vim assistir Uma prova de estoque Eu não tenho certeza Se foi o Reinaldo Campello Ou foi alguns pilotos Eles vieram Largaram 3, 4 Era o Opalas Ainda com pneu radial Vieram tocando Nessa reta Da ferradura Tocando um Ele foi escapando 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 Daí ele pegou um cupim Quando ele pegou O cupim Saiu capotando Mas eu assim De ir destruindo O carro no ar No chão Ele não fez nada Mas foi cena assim De cinema americano Sabe Dublê Vamos só fazer um parênteses Pro circuito Antigo Pega o trecho Da chincene Só pra gente mostrar Aqui Da Essa chincene Aqui ficou Pra moto E algumas Categorias Fazem isso aqui Que Eu discordo Sabe Porque Melhorou Fizeram um acerto Mas você sai muito rápido Aqui ó Perpendicular ao muro Tudo bem Que ali é um soft wall Mas Pernando a panca Não é tão só Pernando a panca É Exatamente É O circuito antigo Eu comecei Competir mesmo Em 80 E eu competi Nove anos Nele Então É E a rápida Segurança De 30 anos Atrás E já chegava Aqueles carros de marcas Já vinha 160 170 Aqui na bandeirada Lá embaixo Estava 180 Já era legal Olha Esse motor Que descia em quinta marcha 7500 Eu andava de escorte Ele descia A 8100 No contagiiro mecânico Claro que de vez em quando Uma biela saia Mas não dava tempo Para o pé na embreagem De furar radiador Furar capô Aqui por que chama curva do sol? Porque fazia o contrário E olha o pôr do sol aqui Se nós olharmos para trás Dava na cara Dava na cara Vamos virar o carro Para o pessoal ver Então o que acontecia Agora não Mas no inverno Esse sol Ele fica ardido Olha lá Caramba 5, 6 horas 5 horas da tarde O sol fica bem na cara Por isso que chamava curva do sol Dirigia com o que? Uma mão e uma mão Fazendo de paração É Mas normalmente Já começava a ter faixa Sabe Mesmo carro de turismo Você não usava Viseira fechada Mas usava um Um adesivo Um adesivo Uma coisa assim Então a oposta Aqui hoje Ela está em um sentido Aqui subia No circuito antigo Era uma subida Literalmente Porque quando a gente olha Mas daí você tinha um sol Que era outro T grande Porque era uma curva De duas tangências De alta Você vinha Fazia Tomou certo Sabe No posicionamento certo O carro fazia assim E descia Aí você ia Para a freada do sargento Ali Era diferente Saia de uma curva de alta E vinha para uma curva De média velocidade Indecida Então Vira e mexe Tinha alguém Que na época Você não tinha Softball Não tinha caixa de brita O que tinha Era aquelas telas De galinheiro Com os tocos Vira e mexe Você viu o carro arranhado E falava Passou a freada Não dava Entrava para o Aqui curva do lago Porque tem o lago Aqui do lado Isso Só que fazia ao contrário Subindo Vindo Subindo E o laranjinha Por que chama laranjinha Que talvez muita gente não saiba Então Primeiro ela chama Curva do laranja Nós vamos passar para lá E fazer um pedaço dela No sentido original A história que contam É que era uma curva Que até os laranjas Faziam com o pé cravado Realmente era uma curva Muito fácil Então isso aí Não é Da minha época Quando eu comecei A entender o que era corrida Mas desde criança Eu sabia que Chamava laranja 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 Porque você saia Justamente da curva Do sargento Que era uma de média E vinha para cá Que era uma de alta Que não tinha tanto motor Assim Então qualquer um Fazia com o pé no fundo Perfeito Aqui era o circuito antigo Aqui era o circuito antigo Olha Nós vamos ver Até onde nós conseguimos ir Tá Olha que legal Que privilégio Olha As regiões de interlagem Vocês estão conhecendo Aqui dentro Do autódromo Aqui já era A saída Da curva Do sargento Você saia todo Para o lado de lá Onde nós vamos agora Virar o carro E normalmente Esses carros de marcas Assim E era terceira marcha E quarta E aí fazia o laranjinha Cravado O laranja Desculpa Não era nem laranjinha Era o laranja Que legal E na época que você competiu Você andou do que? Andou de marcas? Andei de marcas Eu comecei correndo De estreantes novatos De Fiat Depois andei de marcas Fiz meia temporada Do brasileiro Aí a verba que eu tinha Dá para fazer Bem um paulista Daí comecei a fazer O paulista Venci dois campeonatos Com o Escort Um com o motor antigo Aquele motor Renault E o outro com o motor AP Volkswagen Aqui ó Era o laranja Que você saia aqui Ah você vinha por cima Por cima aqui E aí encontrava A pista vinha para cá E ia fechando E te colocava no S Entendi E quando é que você decidiu Sair do vamos dizer Do automobilismo pistas E compartilhar conhecimento Que é uma coisa Super bonita Eu já administrava curso E mais uma outra escola Que era só pilotar esportiva Aí em 96 Eu fiz uma temporada De Stock Car Que eu comecei Largando em sexto Terminei largando em 24º Caramba Em São Paulo Modéstia a parte Eu conheço um pouco O circuito aqui Aí eu comecei Aí fui fazer O meu carro Numa outra equipe E Meu patrocinador quebrou Eu estava fazendo o carro Por sorte Eu estava fazendo o carro Numa equipe De um cara idôneo Que é o Andréas Matheus E Ele falou Não Manzini Eu só não quero Que esse carro saia daqui Porque já tem Alguns segredos meus Eu falei Não Fica o carro Ele falou Não Eu compro de você Te pago Só que me dá um prazo Ele foi extremamente idôneo Você encontra Pessoas idôneas Até no autobus Esportivo É Aí tem um clique Voltei a estudar E a ficha já tinha caído Fazia tempo Por que que batem tanto Na rua Sabe Às vezes saia de um treino Aqui Você vê umas batidas Na rua Eu falo Porra Mas os caras andam Muito mais devagar Por que que batem tanto Batem tanto Aí eu comecei a estudar Isso aí Me levou Da psicologia Pra tentar entender O ser humano Graças a Deus Não dá pra entender É complexo E Eu fui vendo Da necessidade De se fazer um curso Defensiva diferente Sabe Que é o que nós fazemos É a pessoa entender O carro Gerenciar o carro E adaptar Esse gerenciamento Às regras de trânsito Perfeito E você vai detectar Todos eles chegam aqui Nós estamos falando De mais de 120 mil alunos Não sabiam frear 120 mil alunos Quando fala de direção defensiva Não é pilotagem esportiva Direção defensiva São aqueles aprendizados Que você leva Principalmente pra rua Pra rua Pra rua Hoje O nosso forte São empresas Corporativos Trabalho corporativo E o pessoal não sabe frear Não sabe desviar De um obstáculo Quando dá pra desviar Quando não dá Nós começamos a trabalhar Muito isso E uma teoria Com embasamento Da pilotagem esportiva Perfeito Quando você está com as quatro rodas retas Pode ir ao motor e frear É tudo mais fácil Virou o volante Transferiu o peso Pronto Começa a complicar E isso você tem que levantar Mas por que a velocidade Vai aumentando a velocidade Vai aumentando a dificuldade Primeiro Porque você precisa de mais espaço O teu tempo de reação Pode não ser compatível Segundo Que ele vai levantando o carro E vai desequilibrando Exato Só que isso Você tem que alinhar a teoria Com a prática E esse foi o segredo Que nós fizemos E principalmente Respeitando o ser humano Não tem essa Falar Olha Você não pode atravessar Um semáforo vermelho Isso é óbvio Isso é óbvio É até chamar o cara de burro Se eu falasse para ele Exato Agora O que nós temos que fazer É que ele consiga conduzir Com destreza Com conforto Para enxergar o farol Quando está no amarelo E vir reduzindo a velocidade Gradativamente Hoje Nós utilizamos esta área aqui Essa pista até foi largada um pouco É o mesmo asfalto Que tem nesse pedaço Que tem no circuito GP Porque O Luiz Ernesto Que é o engenheiro da Fórmula 1 Ele precisava testar o asfalto Aí testou aqui Ficou bom E levou para lá Com isso nós ganhamos Uma área bem adequada Ali nós montamos Nossas tendas Banheiro químico É um trabalho super legal Super sério Com profissionais Extremamente competentes Que estão no teu time É muito legal Todos os instrutores Nossos Tem que ser aprovado Como piloto É o nosso Vamos dizer Nossa nota de corte E cada três anos Ele tem que fazer uma atualização Porque o pilotagem esportiva Você fez Te deixa pensando diferente Sobre o que é o carro Sabe? Para quem acha que pilota E nunca fez um curso de pilotagem esportiva Depois que vocês fizerem Vocês vão ver que vocês não pilotavam 20% do que vocês saem pilotando É sério E se arrisca menos Quando você fala para o cara O pior que o piloto tem que fazer O mais difícil é frear Frear ganhando tempo Olha aqui Você tinha a saída da 3 E ao invés de fazer a 4 Tinha um Vamos dizer Um oval Fazia essa subida E encontrava com a junção antiga Teve algumas provas Que fizeram Inclusive com o Fórmula Na época Com o Fórmula 2 Que fazia isso Mas devia ser um perigo Não Chegava muito rápido Chegava não Porque veja Aqui você Vamos dizer Que o turismo Estava fazendo Seria em terceira Põe no quarta Aqui você já vinha de quinta Pé no fundo Então mesmo que o carro Chegava ali 170, 180 Passa 200 ali Vai fazer 1 e 2 E o problema É você não ter área de escape Você viu Na 3 e 4 Tem um muro Exato Exatamente Aí não tem milagre E não é o princípio da Indy Do muro colado A pista escapou Bate e apoia Ele tem uma área Justamente Para complicar a situação Exato Obrigado Pelo privilégio É um prazer Assim Quando você faz o que gosta A coisa A coisa vai Sabe Exato E passar informação Tanto Pilotagem esportiva Quanto defensiva Tem que Tirar esses paradigmas Não é difícil Não é impossível É você procurar Só ter a instrução correta Instrução correta Você fica diferente Fica diferente Exato É isso aí Um privilégio muito grande Poder compartilhar Tudo isso Com vocês Tem uma comunidade grande De entusiastas Acompanhando a gente E eu é que agradeço Porque você tem uma coisa Chamada idoneidade Então isso não se compra Nós falamos O teu público está prestando atenção Porque sabe Que você não vai Levar um jabá Sabe Você faz Informação séria Informação boa E que tem que Ser compartilhada com mais gente Tem tanta gente Soltando tanta besteira Por aí Hoje a internet mata Sabe Às vezes Eu nem faço comentário Quando eu vejo umas coisas Que eu falo assim Não, não vou ensinar o cara Sabe Principalmente o cara Que é seu Do instrutor Não sei o que Eu falo Quer aprender Vem fazer o curso É Porque não adianta O nosso trabalho Aquilo que eu falei Pô Eu venho de família De mecânico Sempre fui apaixonado Por corrida Assistia a corrida Pra caramba Aí consegui entrar Como estreante novato Fui evoluindo Só que não parei Não parei É um negócio que eu gosto Nossa Assisto uma corrida Fico discutindo Aí você vê um comentário Do cara na Fórmula 1 Do Felipe Giafone Você vê como é diferente O comentário dele Foi na Sport TV O Hamilton saiu do box Ele olhou e falou O volante está torto Logo depois O Hamilton No rádio falou isso aí Ou seja Quem conhece Quem conhece Sabe É diferente É diferente Daí dá prazer E é muito legal Poder levar esse tipo De informação Pra galera que acompanha E às vezes Não tem tanto conhecimento Assim Obrigado mais uma vez Vamos Precisou E vindo ao Brasil Será um prazer Obrigado pelo espaço Valeu todo mundo Curtam esse vídeo Compartilhem E a gente se vê Numa próxima Aqui no Carro de Colecionadores Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau